Vamos continuar com o Baixão Gustavo, com a Helena Respondi. Gente, é o seguinte, o Baixão Gustavo aproveitou que eu fiz aquele post no Instagram, né, deixando espaço pra você, você mandar a sua dúvida. Baixão mandou três perguntas. Vídeo passado, respondi já a primeira dúvida dele, e tava desconfiando que ele estava com problema em fachada. Agora eu tenho certeza! Ah, Baixão, te peguei no fly. Baixão Gustavo, ele mandou o seguinte, fiz o tratamento de junta e basic coat conforme as especificações do fabricante. E ainda estou com problemas de fissuras. O que que pode ser? Normalmente a culpa não é só do fabricante de acabamento, ó. A culpa pode ser também de quê? Da placa ou da estrutura. Pois é, vou te contar uma coisa, Baixão Gustavo, é o seguinte. Até se você tá perdido, gente, lá nas minhas redes sociais eu deixo um espaço, tá, pra galera mandar dúvidas e eu tá respondendo vocês. Então se você não me segue no Instagram ou no Facebook, vai lá agora e me segue lá no Instagram. E toda vez que vai esses posts, aproveita a brecha, né, pra poder mandar com a sua dúvida. Então, pelo visto, Baixão Gustavo está comprando a fachada. Então o que acontece, Baixão? Se você fez todo o processo de acabamento direitinho, mas você não usou, um, a espessura da placa correta. Cara, isso é o inferno do capiroto. Não sei por que que inventou tanta espessura de placa cementícia. Placa de gesso a gente tem o quê? De 12,5 e de 15, né? Acabou. 15 também quase não se vê no mercado, mas a gente tem 12,5 e acabou. Cementícia neguinho faz. 4, 6, 8, 10, 12. Opa, quer que inventa tanta espessura? Não pode, gente. E aí dá margem pra galera misturar. Não pode, não pode. Fabricantes de placa cementícia não criem tantas espessuras. Tira do mercado essas espessuras que não servem muita coisa. Por que que vocês não deixam só a de 12 do mercado? Então o que que acontece, Baixão Gustavo? Cara, não é só o acabamento. Veja qual a espessura da placa. Então, uma coisa que eu quero que você saiba. Fachada. Você só pode usar placa de 10 ou de 12. Não pode usar outra placa. A galera fica usando outras placas. Eu já vi ninguém botar a placa de 6mm na fachada. Ah, ele não meteu pra mim por cima da USB. É outra coisa. Galera também bota a USB errado. Não sei se você sabe, mas eu vou te dar a dica agora e você anota. Placa de USB na fachada é de 11. Ah, ele, pra que serve a de 9,5? Pra usar interno. Internamente você usa os 9,5. Do lado de fora é sempre 11. Não pode usar outra. Olha, lê lá no manual, tá escrito. Então, o que que acontece? A galera ainda confunde, mistura as espessuras. Olha, é inferno. Então, dá uma olhada. Vê se você usou a espessura correta da placa correta, da composição correta da sua fachada. Além disso, a gente tem juntas de dilatação entre as placas. A placa USB precisa de juntas de dilatação. E olha, eu já tive obra que a galera da montagem esqueceu. E eu vi a USB fazer onda. É sério, ela fazia ondas. Pareceu o mar aqui, ó, do Rio de Janeiro, fazendo ondas. Eu fiquei chocada. Eu nunca vi aquilo na minha vida. A primeira vez que eu vi, eu não acreditei. A galera falou, não, na verdade, eu não acreditei mesmo. A galera me ligou, falou, não, Helena, a USB tá dando ondulação. Eu falei, o quê? Não, gente, a USB é estrutural, madeira, dura pra cacete. Como é que tá dando ondulação? Não, Helena, tá dando ondulação? Eu falei, mentira. Peguei o carro, fui pra obra. Se não que eram 3 horas de viagem, eu fui, gente. Eu fui que eu não tava acreditando. 3 horas de viagem, cheguei lá, estava dando ondas. É sério, ela tava dando ondas entre os perfis. Por quê? Por causa da bendita da junta de dilatação. A USB precisa de junta de dilatação, igualzinha a cementícia. Precisa. Então, trabalha sempre com a junta de 3 milímetros, tá certo? A gente usa como gabarito aquele parafusinho preso no perfil, entre uma placa e outra, que garante que a placa não junte. Cara, a junta de dilatação é importante. E por último, junta sistêmica. Já vi também. Nossa senhora, isso foi em outra obra, não foi nem essa da USB. O que que acontece? Você faz aquele pano gigante, tipo... Sem uma junta sistêmica. O que que vai dar? Rê, vai dar merda. Cementícia USB, os dois. Beleza. Entre placas, junta de 3 milímetros e a cada 6 metros, junta sistêmica. Junta sistêmica, precisa que você tenha um perfil do lado e do outro. Esses perfis não podem estar juntos, eles têm que estar separados. E você tem que ter uma junta lá de 2,5 centímetros, 25 milímetros, entre a placa. Como é que você vai tratar aquela junta? Tem perfil de PVC, tem aquele bitzinho U. Você pode botar silicone. Pode botar o que você quiser, não tem problema. Ela tem que existir, ela tem que se movimentar. Não pode ser algum material rígido também, né, gente? Tem pouco que faz a junta, se já não. Eu fiz a junta sistêmica, meteu uma massa dura lá e a junta não movimenta. A junta foi feita pra se movimentar. Ela tem que se movimentar. Isso é importante. Então, junta sistêmica a cada 6 metros. A galera esquece. Então, o que que acontece, Sebastian Gustavo? Você pode ter tido problema na espessura da placa, você pode ter tido problema na junta de dilatação dos materiais, junta dos materiais ou junta sistêmica. Ou você pode ter tido também, sabe no quê? Espaçamento dos perfis. Cada espessura de placa demanda um espaçamento mínimo entre os perfis. E uma coisa importante que a galera não segue. Cebentíssimo, perfil a cada 40, ponto final. Ai, Helena, mas é açu pra caramba. Eu acho açu pra caramba, tá, gente? Perfil a cada 40 eu acho um marmo de açu. Eu acho um negócio completamente desnecessário. Mas os fabricantes de placa exigem. Eles exigem por quê? Caramba, o tamanho do Brasil, gente. A gente tem variação térmica gigante. A gente tem discrepância de umidade. Tem lugar que é muito úmido, que a galera não respira de tão úmido. Tem lugar que é muito seco, sei lá, que o nariz sangra. Então, o Brasil é muito grande. A galera das placas, eles testam. A galera dos acabamentos, eles testam pra essa variação do Brasil. A norma exige isso. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Você tem noção? Quinto maior do mundo. Quando o povo manda você fazer um negócio com o perfil a cada 40, o perfil tem que ser a cada 40. Você pode não concordar e acha muito. É o caso, eu acho muito. Mas, cara, se o fabricante tá falando, você obedece. Então vê esses pontos. Vê tudo que a gente falou, tá certo? Não é só o tratamento de junta. Espessura da placa, junta de dilatação, o espessamento do perfil também é fundamental. Veja se isso aconteceu, vê se tá funcionando. E eu fico muito triste, baste. Mas vamos lá, vamos tentar resolver a sua obra, vamos. Tô aqui com você, tô respondendo as suas perguntas. E, galera, faz igual o Bastion Gustavo. Manda a sua dúvida, aproveita. Aproveita que eu não faço essas coisas, que eu não faço isso sempre. E nem vou ficar dando um monte de consultoria por aí. Mas aproveita esse momento pra você, pra você tirar todas as suas dúvidas e a gente tentar resolver o seu problema de vez. Ou então acabar com a sua dúvida, fechou? Então, ó, beijinhos, Bastion Gustavo. Próximo vídeo, nossa terceira e última dúvida. Exclusivamente pra esse nosso amigo que, infelizmente, tá com problema na fachada. Então, galera, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.